Olá a todos, aqui é o Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para as nossas atualizações climáticas, para a nossa data agroclimática dessa segunda-feira, hoje, dia 27 de março de 2023. Reparem que boa parte do centro-sul do Brasil encontra-se com o tempo aberto e sem previsões de chuvas. No entanto, vou mostrar aqui pelo menos, que está melhor, um ciclone se mantém ativo bem aqui no sul do Atlântico, canalizando todo um corredor de umidade sobre o oceano. E, apesar de ele estar longe, mas olha o que ele faz com a faixa litorânea aqui, de São Paulo, ou seja, Baixada Santista-Porto de Santos. Então, ao longo da semana, apesar de não ter tantas chuvas no interior de São Paulo, Minas Gerais, o que será bom para a realização da colheita e finalização completa do plantio do milho, mas o Porto de Santos ficará prejudicado com essas chuvas. Então, muita atenção vocês que trabalham com o transporte marítimo ou as treines, porque a semana será bastante complicada aqui no litoral, tanto do Paraná quanto de São Paulo. E reparem que a semana inicia-se com poucas chuvas, sob grande parte do centro-sul. Somente mais aqui, na faixa norte, é que há previsões de chuvas por conta da zona de convergência intratropical. Porém, lá para quarta, quinta-feira, reparem que uma nova frente fria estará avançando sobre o Rio Grande do Sul e aí levando chuvas um pouco mais generalizadas a grande parte das áreas produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Norte da Argentina, Paraguai, bem como também Bolívia. Reparem que há previsões de chuvas na Bolívia e com o avanço dessa frente fria, o tempo fica um pouco mais instável sobre a faixa leste de São Paulo, partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e por conta da zona de convergência ainda tem chuvas em grande parte de Rondônia, Mato Grosso, mas essas chuvas vêm na forma de pancadas. O grande problema fica nessa faixa mais norte do Brasil por conta da zona de convergência. Olha, o interior do Nordeste com muitas chuvas ao longo dessa última semana de março. E uma boa parte aqui do Centro-Oeste, essa semana será de chuvas irregulares, então não fiquem preocupados. Ah, faz tantos dias que não chove aqui na minha fazenda, aqui em Goiás, no Mato Grosso, no Cerrado Mineiro, aqui em Minas. Porque essa semana nós vamos ter chuvas muito mais concentradas na faixa norte e no extremo sul. No entanto, no começo da semana que vem, olha o que acontece, avança uma nova frente fria, onde levará chuvas bastante expressivas sobre o Rio Grande do Sul ou sobre o sul de uma forma geral e ao longo da semana essas chuvas vão avançando. Ou seja, na primeira semana de abril, as chuvas vão avançando. Foi o que a gente falou. A partir aí, ainda, ou seja, ao longo da primeira quinzena de abril, ainda terá chuvas recorrentes sobre grande parte das áreas produtoras do Brasil. Lógico que nós estamos entrando num período de outono. Já estamos no outono e abril já é a cara do outono. Então, as chuvas, normalmente, elas ficam mais irregulares, elas ficam mais espaçadas. De um lado, será de suma importância para a realização dos tratos culturais. Mas não há uma ausência total de chuvas. Pelo contrário, as chuvas vão ocorrendo, só que com um espaçamento um pouco maior do que a gente estava vendo, aquelas chuvas diárias. Então, de uma forma geral, há uma tendência, sim, de que as chuvas persistam aí ao longo da primeira quinzena de abril, o que será de suma importância para as lavouras de segunda safra. E para o sul, voltando a chover bem, isso garante aí um desenvolvimento para as lavouras de segunda safra. E no Paraná, muitas pessoas, muitos produtores já pensando nas lavouras de inverno, que são semeadas agora em abril, né, o trigo em algumas áreas do Rio Grande do Paraná. E reparem que, ó, se nós estamos falando dia 6 ao dia 10, bastante chuvas no interior do Brasil, ou seja, nada a ser preocupado. A única coisa é que as chuvas vão ter um pouco mais de espaçamento. Então, nada de pânico, caso não venham correr, ficar 4, 5 dias sem chover. E olha o que está esperando, do dia 13 ao dia 19 de abril, chuvas ainda muito boas. E olha, do dia 20 ao 26 de abril, ou seja, ao longo da segunda quinzena de abril. E a última semana de abril, de novo, chuvas em grande parte do Brasil. Ou seja, o mês de abril ainda será marcado pelas chuvas. Será de suma importância. Muito diferente do que alguns comentaram aí na semana passada, que o abril vai ser seco. Não sei aonde eles viram que vai ser seco. Talvez por causa das mapas de anomalia, mostrando chuvas um pouco abaixo da média. Mas chuvas abaixo da média, vocês sabem, não são sinônimos de seca. Pelo contrário, abril é um outono. E outono tem essas características de chuvas um pouco mais espaçadas. As chuvas agora vão ficar mais concentradas nos dois extremos. Sul, as frentes frias passando melhores. E no norte, por conta das ordens de comerciantes. Mas sem pânico, sem nada. Porque as chuvas vão ocorrer ao longo do mês de abril em todo o Brasil. Isso dará condições tanto para as lavouras de segunda safra, no sul, sudeste, centro-oeste e maquitobá. Quanto também para o início do preparamento. No preparo só, faço lavouras de inverno. Bem como também hortaliças, cana-de-açúcar, café, citros, entre outras tantas culturas que nós temos aqui. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Qualquer coisa, entre em contato aqui com a gente. Tchau, tchau.